o que é isso beleza pessoal tô com esse esse fornozinho né de 36 litros da filco né eu já tinha até aberto mas eu não vou fazer um vídeo como geralmente tem algumas coisas que até fora do padrão do que eu posto no canal né eu não vou vou mostrar aqui um dá uma dica geral né o funcionamento né e já quero até dizer para quem para quem acompanha os meus vídeos quando é mais relação a game a placa de ou placa mãe ou outros eletrônicos né de formática né como isso não vai ser o caso quiser também já sair do vídeo ou não for do interesse pode pular e sair do vídeo que vai ficar mais para aquelas pessoas naquele usuário né comum ou que tem um fornozinho desse e e quer fazer em caso uma análise né ou fazer um reparozinho vou deixar uma dica mais para essa situação né até para algumas pessoas que não são profunda eletrônica mas a vez tem um multímetro né então análise que dá para fazer completamente que não vai precisar de não vai ser necessário um multímetro né top ou multímetro de alta precisão então multímetros simples mesmo né tem os multímetros multímetro desse que eu acho que conta até de 20 reais né muita gente quer olhar uma coisa base aqui casa então até o linguajar que eu vou usar aqui vai ser bem básico né com a pessoa comum né que com uma ferramenta Zinha dessa simples vai conseguir fazer um diagnóstico num aparelho desse que dá para você fazer uma análise completa né e dizer de qualquer defeito que vai ter que vai estar aqui né e eu vou mostrar então vamos usar aqui pessoal vou mostrar aqui vou usar esse no caso desse né que tem esses símbolos esse simbolozinho né para quem não saca muito vai ver esse simbolozinho né para esse som como tivesse um som sonoro e uma escala de de ouro né que quando eu vou usar ele né aqui ó ó e tem uns desse né modelo que é mais simples que ele não vai ter essa buzina mas você vai olhar ali para o valor né 001 002 005 006 para dar uma resistência baixa né mas eu vou tentar usar nem essa linguagem resistência né para poder ficar um negócio bem prático vou deixar aqui e vou explicar o qual é a questão do meu né deixa eu ver se eu falo dizendo defeito meu pronto o defeito meu pessoal é isso aqui o que é que isso aqui faz é e vou dizer como já já diagno meu deus diagno de não depois eu falo assim diagnosticar o que que é ele né eu vou mostrar como você saber entendeu no meu caso né tem até uma história inusitada né mas aí já foi assunto que esse bicho com esse defeito né mas é uma história longa para contar mas não contar não quando for falar em relação à placa mesmo né mas esse bicho acabou destruindo uma placa minha nova né que eu uso na realidade né tô falando aqui para quem quer consertar que usa isso conforme mas eu no meu caso eu uso como para fazer estufa e placa né e às vezes acabava usando para fazer um pudim para fazer um frango né acabei que intercalando mas ele acabar ficando só para essa função né eu até desmontei aqui mas vou montar como é que ele é original para vocês entender que até porque eu vou modificar ele né mas para quem tem ele como forno normal e quer fazer um reparo e deixar ele original esse é o intuito que eu vou fazer deixar é para você deixar o forno original né no caso se o seu a peça vou ensinar como é que faz para saber se é ela né eu vou já ensinar para mostrar para saber se ela mas e nunca se quiser deixar original eu teria que correr atrás talvez no centro aqui na cidade encontra nesse tempo se leva levar de amostra né tem umas escrito aqui né para ver ou levar de amostra né essas casas de forno que vem de resistência o que vem de encontrar algum local para você vai encontrar uma peça igual a essa aí eu deixaria o forno original de novo né mas no caso como eu quero usar para a estufa vou usar outra coisa não vou comentar sobre isso mas eu vou usar um dia mesmo eu vou fazer um controle aqui né e vou projetar e vai ficar não vai ficar mais para colocar pudim frango não vai ficar só para o meu mas não vou citar agora o que aconteceu com o meu não vou dizer só o reparo né vamos lá primeiro se não liga a gente tem que começar pelo começo né então pelo começo é seria o caso então como testar o como testar o cabo aqui né sem precisar para você não ter rico de não ter risco de choque né e vamos fazer todo o processo com ele todo dia ligado só usando esse simples multímetro zinho né é um multímetro zinho baratinho você compre aí acho que até de 15 20 25 30 é uma vez vão ter aqui é de custo mesmo né meu irmão acaba trazendo é aqueles forno elétrico coisa e dão muito problema né e a resistência eu vou dizer não tem que aprender a testar resistência também mas a existência mais difícil né e geralmente de tudo que eu peguei os problemas nunca é na resistência beleza é sempre nesse controle né eu vou mostrar como testar esse relógio de tempo né porque ele aqui vai ter como ele aqui eu vou até arrancar isso aqui esse aqui foi um papel que eu preguei mas vai ser desfeito que é a temperatura que eu vou arrancar aqui vou deixar ele que vai seguir vai ter que ser tudo mudar né o que que é se esse aqui foi igual de você ou se é um modelo similar a esse eu acho que vai dar para vocês ter uma noção né que aqui é o tempo né ó se ela já tá trabalha não tá estralando esse relógio para essa cor pronto agora ele fez esse relógio também para arrancar bem legal né então aqui ele não tá querendo marcar né mas aqui ele marca o tempo aqui é da resistência né para ligar as duas ligar só de cima ligar de aqui embaixo ali sim ligar só de cima e como tivesse desligado né é e vamos lá vamos lá começar a fazer com os três que eu tenho que fazer um vídeo rápido né e aqui pessoal a certeza mostrei que vai ter o aterramento né fase neutro né mas é que eu faço aqui para mostrar tá escuro tô sem outro aqui mas vamos lá fazer isso olhando aqui ó ó ó a causa do meio aqui aterramento né e tem situação de caso em cima no principal sou faz o jeito mas aqui o aterramento mas é para testar o cabo completo fazer o contraimento ó tá vendo ó ele capitor cara se você não tiver sonoridade como falei, observa que o que dá aqui na tela, que é pra dar 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0 0, 0, 5, né 0, 0, 0, 6, 0, 0, 7, né até essa média aí que vai ser resistência baixa, mas como eu disse não vou falar nem questão de resistência como eu falei, vai ter que ser mais pra aquelas pessoas que que não trabalham com eletronica mas gostam de resolver umas coisinhas básicas, né, de caso vamos lá então sta pegar um lado desse nem que você esteja perdido Entre fase neutra Eu vou esquecer até fase neutra Beleza Mas aqui Só em você olhar aqui Os três conexões que estão aqui São essas três conexões aqui São essa Pelo fio mesmo que você vê Está aqui Um, dois, três Está vendo que tem três fios? Deixa eu tentar dar um nome aí Tem três fios Como eu falei Para quem entende Não, estou falando aqui Ganhando em tudo Para aquelas pessoas mesmo Que tem pouco conhecimento Para qualquer um que chegue fazer Está aqui São três fios Se vocês veem aqui Ele é tipo um jumpzinho Que tem aqui Está aqui Está vendo Um é esse São três fios Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui Esse aqui é o mesmo fio Vocês veem aqui Porque tem uma Eu até só corto isso aqui Que fica melhor para vocês verem Mas se você observar Isso aqui é o mesmo fio Está você vendo Esse aqui Esse aqui É esse Deixa eu voltar aqui Vamos mudar Deixa eu voltar aqui Pronto Esse vem bater aqui Só que tem o seguinte Vou já mostrar aqui Peraí O que eu tenho que encontrar É esse aqui Menor Esse aí Só que é o seguinte Aqui eu estou cortado Vou até abrir Isso aqui Era o que era ligado Está descendo aqui Peraí Está descendo Fica aqui Isso aqui Pessoal Era que tinha Aquelas garrinhas Não sei se liga Aquelas Bichinhas que eu arranquei Né Deixa eu encontrar Aqui para mostrar Não quero detalhar para vocês Pronto Esse aqui eu cortei Né Esse aqui tinha Aqui Como era aqui Eu até Vou usar de novo Deixa eu desfazer aqui Tentar deixar o original Para vocês compreenderem Aqui foi para fazer um teste Na resistência Porque está ligado direto Né Então vai ficar tipo Na potência máxima Né Mas como é que era aqui Aqui é para ser o que Presta atenção Vou mostrar aqui para vocês Aqui Esse bichinho Ele vem agarrado aqui Que era colocado lá Ele vem agarrado aqui Está meio quebrado O que é o bichinho duro Acho que é porque Uma coisa igual É mais ou menos Ele vem agarrado aqui Para vocês entenderem Que ele Ele pega assim Ele é uma garra Né Que fica aqui Esses dois fios Ele já é unificado Com esse aqui Coloca aqui E coloca aqui Entendeu Aí como sabe Por que Que eu dei Feito a ele Aquilo que eu acabei De falar Essa conexão Essa conexão Aqui Vou tentar falar Bem básico Teria que fazer Aquele mesmo esquema Lá Você tira essa peça Quer testar ela Aquele mesmo esquema Você vai conectar Uma ponteira aqui Você vai girar Tudo para um lado Tudo Ó Tá vendo Que não dá nada Lá Ó Vou para o outro Todinho para o outro Rodei todinho para o outro Mesmo esquema Vou conectar aqui Como é que está aqui Vou dar um É Está esticando um pouquinho O vídeo Mas eu vou dar uma geral De ensinamentos aqui Que Você vai pegar O defeito Tem que não queira Pronto Tá vendo Tá errado É para fazer Tipo Aquilo lá Quando eu rodasse Toda aberta Como se fosse no máximo Era para ele dar Uma resistência baixa Que é O que ele faz Ele faz isso Eu não disse Eu não ia falar Em resistência Mas tipo isso Ele vai É como se tivesse É Vamos dizer aqui É como se fosse Passando água Aqui Aqui Eu resolrei Pronto Vou falar Como se fosse Que fosse Vou usar um linguajar Bem simples Nossa Esse pedestal Fica descendo Não sei se eu boto Alguma coisa Para segurar aqui Esse pedestal A gente bota Para ficar De um jeito Ele fica Arranhando Alguma coisa Para ficar Eu não estou encontrando Nada Aqui Para continuar Aqui Chega Atrapalha Porque Estou Ficando a cama Aqui Pronto Que é como se fosse O resiste De abrir Fechar a torneira Então ele vai Deixando passar Pouca água Vamos dizer aqui Ele está aqui Vai deixando 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 Pronto A torneira toda aberta É como se fosse Quase toda zerada Aqui Que ele seria O 0001 003 005 007 Como eu falei Então é como se a torneira Tivesse se danificada Então assim Você testa Como você viu Não está acontecendo Nada Entendeu Se você bota Para um lado E para o outro Botei para um lado Aqui Nada Só bota aqui Nada Ó Vendo lá Nada E para o outro lado E se rodar Todinha para o outro lado Nada Não Nada lá Está vendo Nada Aí o que é Que acontece Ela passa Uma coisa Acontecer Tipo Coisa Perto disso Entendeu Tipo isso aqui Então esse aqui É o caso Defeito meu Vamos dizer Se vocês Estão bons Então pronto Vamos testar O que é que ele tem Mais aqui Para testar Já testei o cabo Já montei Como é que testa o cabo O cabo Eu já mostrei Faltou mostrar o outro lado Um vem para cá Então no caso Quando você for testar Você repegar Esse lado Você pode Pegar os dois sentidos Abrir e fechar Porque quando se você Pegar aqui Quando ele está aqui Tipo assim Porque você vai abrir É um lado aqui Com aquele encaixe Um lado aqui Outro aqui Você pode pegar Você pode pegar direto Do cabo também E abrir para o lado E para o outro lado Que você Colocar Independente Até para ficar mais fácil Independente Você bote aqui Ou bote aqui Né Se você botar do lado Se você botar do lado Depois Como se fosse a saída Da água Mas assim Você pode Mexer Deixar ele Todo aberto Se você configura lá Que ele fica assim Você pode deixar O máximo Você pode conferir O máximo Seria assim Né Entendeu Você roda ele todinho Que seria O máximo Então Se você testar no cabo Se ele está no máximo Então Tanto nesse Cadê Tanto você Quando ele estiver aqui Tanto desse lado Como desse Vai ter que dar lá Medição de Integridade Número baixo Ou dar esse apito Ou dar número baixo Tanto na entrada Aqui Como na saída Porque está todo aberto Se você fechar Vai ser normal Ele estar meio que Só de um lado Porque ele vai estar Cortando Vai ser como se fosse A torneira fechada Então vai ter que Tipo água do lado Não vai passar do outro Então se você Teste o cabo Aqui como eu falei Tipo isso Ele aqui Que é se cortado É como se fosse A torneira fechada Então se eu vou Pegar o cabo aqui Deixa eu pegar o cabo Deixa eu ver se é esse lado aqui Está vendo Está vendo Está vendo Aqui fica deslizando Não Está vendo aí Você está vendo O sonoro Mas vou mostrar para vocês O número também Para vocês se ligarem Está vendo E se a torneira Está fechada Ele não vai fazer isso Mas se estivesse Passando pela peça E ela aberta Ia passar para cá também Mas beleza Você testou o cabo Um lado Vamos testar o outro Vamos voltar para o cabo Antes de perder E o outro lado Se eu vamos Para o fio Lá É um fio Bem detalhadinho A gente olhou esse Lembra que a gente olhou Esse aqui Agora vamos olhar esse Esse É esse fio aqui Se a gente acompanhar ele É só você seguir Acompanhar ele Um pouquinho O cabo está beleza O cabo está beleza Beleza O cabo está beleza Olha aí Aqui você testou o cabo Estou voltando para o cabo Que seria Fase neutro Terra Do meio O mais importante O mais importante Seria os dois Aqui Para o bicho funcionar E ativar Aterramento É a questão Da proteção E tudo Mas o fase neutro Para ele funcionar Está aqui Então um Um desse Um do lado Chama lado direito Lá esquerdo Vou usar nem linguagem Muito teórica Um desse lado aqui Ele vai ter que dar Aqui do lado do fio Ou ele vai estar aqui Ou ele vai ter que dar aqui Esse ponto aqui Que eu mostrei Vou subir aqui Que esse bicho ficar reando Esse ponto aqui Que eu mostrei E esse Que é o ponto Que vem mostrar até a peça Um Que é o da fase neutro Da tomada Um ponto vem para cá Vem para o Controle de temperatura Vou dizer até nessa linguagem O que é fácil E o outro vem para o relógio De tempo De marcação de tempo Que é aqui Que eu mostrei Da tomada Vem para cá Pronto Aqui você testou o cabo Agora como testar o relógio Vamos lá para o relógio Se o relógio está funcionando Mesmo esquema Entendeu Tudo vai Vamos testar tudo Por isso aqui Quando ele está em funcionamento Ele tem que fazer a ligação É como ele estivesse juntando Como foi a mesma teoria aqui Ele vai ter que juntar aqui Com isso aqui Então quando eu medir aqui Que esse ponto que eu testei E medir do outro lado Ele tem que fazer o mesmo sistema Aqui Ó Está vendo Está vendo Ele está dando Esse apito Parecendo um pinto Golgo Mas está lá O 000 Apitou Está vendo Por isso que ele faz a função Temporizador E desliga Então o relógio está bom O que tem que acontecer Quando terminar Essa estrada Eu vou até desativar Ele Desativar O que tem que acontecer Foi o desligamento Então não pode mais fazer isso Se ele desligou Então ele tem que cortar A passagem Chamar até passagem Da energia Para o outro lado Então Ele tem que dar Tipo isso Por mais que Ele tem que dar Ficar tipo assim Olha aqui Está vendo aí Danado Porque desligou Danado Agora é só ativar o relógio Vou para o mesmo ponto Ativar o relógio Então prova que o relógio está bom Está vendo Então ligou Então o relógio está beleza E se eu Desligo Então o relógio está perfeito Ele está perfeito Na parte de liga e desliga dele Eu só notei Que tem uma hora Que ele não Não fez agora Ele não está fazendo Mas Vamos ver se ele liga Ele ligou Mas tem hora Que esse bicho Ele já está com Esse pequeno problemazinho Aqui Na parte de contar Como se fosse Ele é como se fosse Meia corda Ele já está com essa falha Está vendo que ele não está fazendo O que acontece Ele não vai fazer A parte Começou agora Não sei se é porque Demora um pouco Mas tem que estar atento Com isso aí Se ele vai Não está fazendo isso agora Começou a fazer a contagem Então já deu para você perceber Como é que você testa o relógio Aí ligou Você pega dois pontos Você dá para ver Dois pontos ali Você vai pegar de um lado Fazer bem desenhado Você pega um ponto Do ponteiro aqui E do outro lado Aqui não Aqui a questão de conexão Tanto faz um como o outro Você pega um lado E bota no outro Aqui está ligado Vai de um lado Vai do outro Olha Como eu falei Se você não tiver Não tiver A buzina Você olha Para as numerações lá Como está ali Olha Desligou Morreu Entendeu? Pois é pessoal Simples assim E o outro seria Questões da resistência Vamos lá Vamos testar o vítima Mesmo esquema Quando eu boto as duas resistências Cadê? 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 Que é o cor mais usava Ele vai conectar aqui Ele vai interlegar tudo Ele tem que bipar entre tudo Entendeu? Você pega essas três conexões Acho que dá para ver ali Se pegar aqui Aqui ele vai O número lá Eu já mostrei para vocês E aqui Aqui ele vai dar Entendeu? Agora se eu botar No que é uma Deixa eu mudar aqui Ele vai desligar de um Olha Daqui ele desligou Né? Aqui ele apitou Aqui ele desligou Você bota as duas Ele vai dar tanto para cá Que em todos os sentidos Ele vai Para aqui Ele vai interligar Vendo? Pronto E por último Pessoal É a Resistência Né? Na resistência É Como eu falei Que eu prometi Que ia fazer para testar tudo Quanto é um vídeo Meio longo Mas é porque eu estou mostrando Para você testar o bicho Geral Né? Bora Também oxidar aqui Deixa eu fazer aqui Peraí 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 Uma resistência Está aqui Pronto Na resistência Né? Até falei Que não ia falar Sobre resistência Mas é que eu tenho Que falar um pouco Né? Que Ele não pode dar Na resistência É aquele número Aí você tem que olhar Para o número agora Né? É Mas é o que eu não falei É o mais difícil De dar problema Né? Porque a resistência Ele tem que dar Esse zero Primeiro Está dando 0.36 Né? Ele não pode dar Aquele 001 002 003 005 Como fosse um negócio Ligado direto Então a resistência Estaria em curto Né? Aí não teria resistência Mas é tipo isso Ele vai ter que fazer Ele vai dar esse apito Mas você olha Para o valor lá Não pode dar isso aqui Ó Pronto Você junta um na outra Se ele desse isso aqui Resistência estaria em curto Né? Então você testa aqui Os testes tem uma resistência E testar aqui aí de baixo Mesmo esquema Vendo? É o mesmo valor lá Entendeu? Pronto Falei sobre tudo Né? É É isso aí pessoal Use esse teste aí Sim Para você repegar Para você redar uma geral E vai pegar Qualquer defeito Se você tiver defeito No cabo Se tiver defeito No relógio Se tiver defeito No que faz A ligação De ligar A resistência Ligar a outra E a falha Se tiver No particular Controle de temperatura Que é o meu caso É do controle Eu vou adaptar aqui Outra coisa Mas se você quiser Como eu falei Se o seu defeito Né? Você descobre O seu defeito Às vezes Antes de fazer até Essa análise completa Você vai para o baixo Né? Muitos deles Tem Às vezes Você pode Uma limpeza Não foi o caso Do meu Né? Limpando Eu não resolvi Mas o seu Você dá uma lixada Nesses Esses conectores Que você pega assim Você tira Limpa Né? Tem uns Tem uns Que vê de ser Saudade De montar isso aqui É Retomadinha também Você dá uma Cochadinha Com alicate Procura ver Se não está falgado Se está bem firme Reconecta Faz uma limpeza E vê que só com isso Pode voltar Né? Eu dei uma geral Que é para você pegar Tanto defeito simples Como mais complexo Né? Para você Dar uma geral completa Mas Posso dizer que você Com uma limpeza simples Resolva a sua situação Beleza? Pois é É isso aí pessoal Foi um Um vídeo Mais para aquela pessoa Mesmo que Que Tem pouco conhecimento Mas tem um multímputo Em casa E gosta de resolver Essas coisinhas Básicas Né? Mas acabei mostrando Profundamente Uma análise completa Aqui Desse Desse fio cozinha De De 36 litros Beleza? Valeu E aí pessoal Beleza? É Eu já tinha até Encerrado o vídeo Mas só para mostrar Aqui o encerramento Né? Apesar de Que eu não estou usando A forma original Mas dá para usar Também Na Ele continuar usando Como Como forno Com esse Dime Né? Vai que você Rodou Rodou Ou teve dificuldade Para encontrar a peça Ficou bem bacana Aqui Ó Aí eu posso fazer Outro vídeo Quem tinha interesse Que Quiser fazer Essa adaptação Né? Deixa o like E se inscreve E Deixo uma mensagem Pedindo Que é bem simples Né? Mas Se você Não tem um Conhecimento De eletrônico Eu mostro Né? O Como é toda A ligação E ficou bem bacana Porque A gente tem Uma noção Do Até pelo LED Pela intensidade Do LED Você tem uma noção Quando está no máximo Da temperatura Quando está médio Você vai controlando Né? E o meu reloginho Aqui Que é o que marca tempo Ele está com defeito Hora ele marca Hora ele não marca Então já estou com problema Mas eu não vou usar ele Só para Só como liga de liga Viu que ele quis contar E para Foi por isso Que eu queimi A minha emprega lá Né? Mas aí como eu falei Essa história Para tu ver Mas ó Ele não está mais A gente mexe Viu que ele começa A contar E para Ó Vem não Está travando Parou Então Eu estou usando ele aqui Só como liga de liga Liga Desliga Aí aqui As duas existências Mas ficou bem Então O meu Foi problema Aqui Tanto no controle De temperatura Como no relógio Também com problema Né? Vamos lá Aí como fica bacana Que eu vou usar agora Como eu falei Só para ligar Né? Como liga e desliga Aí aqui Quando começa a girar Ele fica Sem ação Eu vou girando Você vê que o LED Nem acendeu ainda Ó A parte que eu vou girando Ele já começa A acender o LED Ó Aí ele vai Ele vai nesse Testar do LED Ó O LED já ficou Fraquinho Ó Vou deixar Bem forte Ó Aqui seria o máximo Né? Então seria Aí seria A potência total E para a resistência Então Com o LED Ficou bacana Que com o LED Eu vou ter Tendo uma noção De controle De temperatura Só para a intensidade Do LED Ó Se eu deixar Bem fraquinho Ó Fica bem fraquinho Se eu quiser aumentar É não Beleza? Aqui eu vou E também posso cortar Por aqui mesmo Se eu cortar aqui Eu também desligo Aqui ó Beleza aí ó Beleza aí pessoal Show Valeu E aí Obrigado.